E no vídeo de hoje a gente vai ver os 10 carros zero quilômetro mais barato do Brasil. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, o carro mais barato do Brasil aí é o Sherry QQ FlexSmile na sua versão 1.0 aí que tá custando a partir de R$ 27.290. Esse carro chinês aí que aparece no seu vídeo é o mais barato do Brasil. Claro que neste vídeo estamos falando apenas de zero quilômetro, não é mesmo? O segundo lugar aí como carro mais barato do Brasil é o Renault Kwid Life versão 1.0 que sai a partir de R$ 30.990. Claro que esses preços variam muito, né? Esse aqui é a versão pelada do carro. Quanto mais acessório você vai colocando, mais caro ele fica. Mas sai aí a partir de R$ 30.990 nas concessionárias. Zerinho pra você! Em terceiro lugar aí como carro mais barato do Brasil no momento temos o Fiat Mobi na sua versão Easy 1.0 que sai a partir de R$ 34.690. É a porta de entrada aí na Fiat. Eu particularmente acho esse carro bem bonitinho. Ele lembra inclusive o Up, que é o quarto lugar aí Volkswagen na sua versão Take Up 1.0 MPI, né? A aspirada que sai a partir de R$ 38.740. Claro que eu falo que ele lembra assim pela questão do Up ter a tampa preta atrás, né? Por dentro e por fora, tirando a tampa preta, não tem nada a ver um com o outro. Em quinto lugar temos aqui o Chery Seller Hatch Act na sua versão 1.5 custando aí a partir de R$ 38.990. Os chineses começando a entrar na briga aí no mercado com os carros mais baratos. Depois em sexto lugar temos o Chevrolet Onix 1.0 na sua versão Joy que sai a partir de R$ 43.290. Esse é o carro mais vendido do Brasil, inclusive. Da então em sétimo lugar temos o Hyundai HB20 na sua versão 1.0 Comfort a partir de R$ 43.660. Um carro coreano aí. Em oitavo lugar temos o queridinho do Brasil aí que já está há muito tempo vendendo que é o Volkswagen Gol na sua versão Trendline 1.0 MPI versão aspirada que sai a partir de R$ 43.840. Com R$ 43.000 e quase R$ 44.000 já dá para sair andando de golzinho. Em nono lugar temos um empate aí entre Fiat Uno Drive o Lifan 530 Talent e o Citroën C3 1.2 Start que todos eles saem a partir de R$ 43.990. E para finalizar o vídeo temos aqui em décimo lugar o Renault Sandero na sua versão Authentic 1.0 12V 12 válvulas custando a partir de R$ 44.050. Então é isso aí né. A gente vê que de carro popular o preço não tem nada né. Em um país onde o salário mínimo é tão baixo realmente é difícil comprar até um popular barato como o Sherry QQ. Mas aí está a lista dos top mais baratos do Brasil. Então é isso pessoal. Inscreva-se no Contabilidade TV. Aqui eu estou sempre dando dicas aí de economia, finanças, contabilidade, entretenimento financeiro e muito mais. Inscreva-se aí. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a praxe. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel e querem economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos conheçam lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí